Nothing more for you Aqui na cidade de Santo Antônio de Leveger Onde está começando por aqui em todo o estado de Mato Grosso E em grande parte do Brasil O dia nacional de combate à exploração da criança e do adolescente O que nós conclamamos a sociedade como um todo Pais, professores, comerciantes, empresários, conselheiros, profissionais É de que nós temos que nos unir enquanto rede Rede intersetorial No enfrentamento à violência sexual Que ela é tão antiga e tão presente nos nossos dias Infelizmente os números que são apresentados As notificações que nós temos como dados São as violências intrafamiliares Então nós precisamos conversar sobre isso A gente está no ser da própria família Com primo, irmão, irmã, um amigo muito próximo Exatamente Mas nós não podemos abafar o sonho dessas crianças e adolescentes Nós não podemos quebrar essa infância tão linda Essa adolescência tão bonita que pode ser vivida com alegria Com os estudos, com lazer E aí quebrar com os traumas que vão ficar talvez para sempre Alguns conseguem superar e outros não Então nós enquanto comitê estadual de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes Temos o imenso prazer de, nesta cidade, fazer parte dos dez Que o comitê, que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, a CETAS, a OAB, o TJ, através da Corregedoria, a Vara Doméstica e tantos outros O Conselho Telar, as associações, os conselheiros, tantos outros fazem parte dessa rede Que nós, nesses dez municípios, estaremos em viagem Trabalhando, dialogando, enfrentando a violência sexual de crianças e adolescentes Eu estou ao lado da Rafaela, que está participando dessa palestra É a primeira em Mato Grosso e Santo Antônio foi escolhido entre umas dez Para representar Mato Grosso Rafaela, o que você tira de proveito dessa palestra com relação à exploração sexual na adolescência? Eu tiro a oportunidade de muitos casos, como hoje em dia Antigamente não tinha esse direito A mulher sofreu o abuso e não tinha como ela se defender Hoje tem esse Hoje tem toda essa liberdade, tem toda essa privacidade da mulher poder Da criança poder se defender diante disso E eu continuo aqui nessa palestra maravilhosa em Santo Antônio do Leveger Sobre a exploração da criança e do adolescente Hoje é o dia mundial para se denunciar isso E aqui em Santo Antônio é uma das dez que vão representar Mato Grosso e nível de Brasil Aqui ao lado do prefeito Valdirzinho Que vai falar para a gente sobre esse evento em Santo Antônio É importante a menina nessa faixa etária porque está sofrendo muito abuso Isso acontece muito, né Valdir? De denunciar E essa palestra é justamente para isso E você apoia essa causa, né Valdirzinho? Fico feliz de estar trazendo essa palestra aqui para Santo Antônio É a primeira, está se iniciando aqui Dando o primeiro passo desse fórum de palestras que vão ter em vários municípios Santo Antônio é o primeiro município a estar recebendo juízes da adolescência, da juventude Conselho estadual da adolescência e juventude Então assim, é um fórum, é uma ação destinada a adolescentes, a crianças, a jovens vulneráveis a esses abusos Então aqui nada mais é que tirar dúvidas, conversar, de repente até fazer a denúncia Porque assim, o que mais a gente precisa é que esses adolescentes criam essa coragem Tenham acesso à informação Saiba como que funciona Que ela busque o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, vai até esse psicólogo E assim, a gente percebe a participação, inclusive recebemos perguntas que para mim são relatos já de abusos sexuais Então assim, é importante, é a consciência, é ter o conhecimento que existem pessoas preocupadas com esses adolescentes É formar crianças e adolescentes com opinião, com coragem de estar posicionando, estar defendendo, estar denunciando De repente não com ele, mas com o vizinho, com a criança, com o coleguinha de sala que está sofrendo algum abuso